A CIDADE NO BRASIL Eles não sabem que eu sou Tão constante na vida Tão concreta e definida Como outra coisa qualquer Como esta pedra cinzenta Em que me sinto e descanso Como este ribeiro maço Em seremos sobre saltos Como estas pinheiros altos Que em verde ouro se agitam Como estas aves que gritam Em verde ouro se agitam Eles não sabem que eu sou A CIDADE NO BRASIL De focinho ao bom de agudo O que faça através de tu A CIDADE NO BRASIL 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 O mundo pula e avança Como uma goma curida Entre as mães de uma criança O mundo pula e avança O mundo pula e avança